Nesta semana em Minha Fortuna é te amar, você verá. Olga ajudando André a tirar o seu bebê, dizendo que conhece um local onde o procedimento é gratuito. E mais. Na cabana, enquanto a chuva cai e falta energia, Vicente e Natália, totalmente no clima, trocam seu primeiro beijo apaixonadamente. E não para por aí. Constanza, no desespero por não poder ter filhos, vai falar com Andréa, e diz que ela terá uma vida de rainha se vender seu filho a ela. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei. E para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Logo cedo da manhã, enquanto Dona Margot tenta convencer Vicente a dar uma oportunidade para Natália, José tenta convencer o irmão a não se casar com Olga, dizendo que ele está com muita pressa. Mas Juan diz que o rapaz parece até que é o mais entendido no assunto e resolve jogar na cara do menino que ele deveria se preocupar em namorar Regina. Enquanto isso, Soledade diz o mesmo para a prima, mas Olga alega que está cansada de ficar correndo atrás de Vicente. Na mansão, Constanza já chega de mau humor para tomar café com as sobrinhas, contando que não pode dormir esperando o telefonema desesperado de Natália, procurando por Regina. A garota conta que sua mãe sabia da sua decisão, porém a socialite argumenta que ela, a dona da casa, não sabia de nada, e ainda diz que a mocinha não pode se aboletar assim em seus aposentos, sem antes pedir permissão. Constanza ainda conta que o marido foi embora, pois os dois vão se divorciar. E na pensão, Mário resolve perguntar a Gustavo por que ele não foi visitá-lo na prisão, e o mecânico explica que Tânia avisou que o advogado não queria ver ninguém. Mário, então, explica que sua irmã fugiu com Adriano e Verônica, mas a conversa é interrompida pela chegada de Juan, que está saltitante. Porém, o ex-presidiário aproveita para deixar claro que não gosta que mexam nas suas coisas, e Gustavo, pegando o funcionário pelo braço, manda o rapaz levar o terno que pegou emprestado imediatamente para a tinturaria. Do outro lado da rua, Fernanda leva sua caminhonete e as chaves da cabana que vai emprestar para Natália descansar por alguns dias. Vicente deseja à mulher uma boa viagem, pedindo que ela avise quando chegar, para que ele e o filho fiquem tranquilos. Os três se abraçam e rola o clima. Fernanda chega a descer do carro para ter certeza do que está vendo. Mas a felicidade do menino termina quando Juan e Olga chegam. Apavorado, o garoto tenta puxar o pai para levá-lo à escola, mas a manicure resolve se oferecer para ir com Benjamim, enquanto Vicente e Juan vão resolver suas coisas de trabalho. O comerciante aceita a ajuda, mas o garoto, apavorado, não larga a perna do pai, que não se dá conta do pavor do pequeno. Neste meio tempo, Gustavo chega à oficina e diz aos funcionários que precisa conversar sobre um assunto muito sério. Mas Simba chega botando banca e diz ao mecânico que ali não é lugar de anúncios, mandando todo mundo trabalhar e se apresentando como o novo chefe. Juan se irrita e diz que quem manda ali é Gustavo, mas o homem conta que realmente, durante um tempo, ele vai ter que se afastar do negócio e manda os empregados obedecer Simba. O infeliz aproveita para expulsar o ex-patrão, humilhando-o na frente de todos. E na esquina da escola, Olga trata de apavorar um pouco mais Benjamim, dizendo que falta muito pouco para ter sucesso no seu plano de conquistar Vicente. Mas deixa claro que, se o garoto abrir a boca, vai colocar em jogo a saúde de sua bisavó. Antes de viajar, Natália vai até a casa de sua irmã, agradecer por ela ter recebido Regina. Constanza responde que as duas são suas sobrinhas, mas espera que a família não pense que sua casa é um hotel. Já no quarto das filhas, a chefe se preocupa com Andrea, que está deprimida. Porém, ela resolve dizer que Fernanda emprestou sua cabana para que ela passe uns dias sozinha e possa colocar sua cabeça no lugar e descansar. Na oficina, Simba está tratando de expulsar Gustavo de seu escritório, enquanto os mecânicos não se conformam com a situação. Assim que enxergam o patrão, dizem que estão do lado dele, mas o homem explica que eles precisam se manter firmes, para que o negócio não venha a falir e promete que a situação será resolvida em breve. Juan vai tirar satisfações de Simba, mas o sujeito resolve demitir o rapaz também e o expulsa da oficina. E enquanto Vicente vai ao cemitério levar flores e conversar com a falecida, Natália passa o maior sufoco na estrada, com o carro emprestado por Fernanda. Chorando muito, Vicente se lembra das últimas palavras da esposa, que pediu que ele procurasse uma boa mulher que fizesse companhia a ele e ao filho. Porém, o drama do rapaz é interrompido por uma chamada de Natália, que pede ajuda ao amigo. Na periferia, a discussão entre Simba e Juan fica ainda mais grave. Agora, o marginal resolve dizer que Olga está fazendo o rapaz de palhaço, pois o está usando para fazer ciúmes a Vicente, e ainda completa que deve ser muito difícil saber que a namorada está pensando em outro, quando os dois estão juntos. Juan fica cada vez mais irritado, mas Simba continua provocando o moço que acaba desferindo um cruzado de direita bem no meio da cara do rapaz. Do cemitério, na frente da sepultura da esposa, Vicente se dispõe a ajudar pessoalmente Natália, e ao desligar o telefone, comenta com a falecida que aquela era a mulher de quem ele estava falando. Depois de levar suas coisas embora, Gustavo volta à oficina e descobre que Simba demitiu Juan. O homem assegura ao rapaz que assim que recuperar o negócio, ele terá seu emprego de volta. Simba desce e, mais uma vez, humilha Gustavo, mandando o homem limpar o chão da loja. Na mansão, chorando ainda, Andréa encontra a tia no jardim, e conta que foi ver Samia para tentar falar com Omar, e não conseguiu. A garota diz ainda que ficou grávida do namorado na sua primeira vez. Constanza aconselha a sobrinha a esquecer o rapaz, pois sua família já provou que são uns miseráveis, mas a menina resolve dizer que não tem mais certeza se quer ter o bebê. A socialite diz à sobrinha para não pensar nisso, e jura que ela não está sozinha. Juan resolve ir até o salão de beleza da namorada, e conta tudo o que aconteceu na oficina. Quando fica sabendo que Simba falou mal dela, Olga resolve pôr o rapaz em seu lugar, e pergunta à Soledade se está dentro. Tirando seu uniforme cor de rosa, a moça diz que sim, pois não vai deixar que o infeliz maltrate os rapazes. Alguns momentos mais tarde, Constanza recebe Samia em sua casa e quer tirar satisfações. A cacatua resolve dizer que acabou discutindo com as meninas e desalinhando seus chakras. A socialite retruca, dizendo que até entende a atitude das sobrinhas, que são adolescentes, mas não esperava que a amiga perdesse a linha. Porém, Samia diz que apenas estava tentando evitar que dois jovens estragassem suas vidas, e diz que Constanza deveria convencer Andrea a interromper a gravidez, e ainda diz que seu marido Elias vai fazer de tudo para que o filho se livre do bastardinho. Furiosa, Constanza afirma que a família da cacatua não precisa se preocupar com o bebê, pois ela vai se encarregar de todas as responsabilidades com a criança e sua mãe, e exige que os Haddad mantenham distância de Andrea. Sem nenhuma paciência, a madame manda Samia embora de sua casa, afirmando que tem mais o que fazer. Enquanto isso, na oficina, Olga exige que Simba explique o que está acontecendo, mas o rapaz resolve tirar um maço de dinheiro da carteira e explica que tudo aquilo é fruto de seu trabalho. Ele ainda diz que gostaria de voltar a namorar a manicure, mas ela nega, porém, quer saber se ele seria capaz de fazer um favor. O marginal diz que tudo depende da recompensa, e ela, se rebolando toda, diz que por enquanto vai deixar o assunto em stand-by, mas avisa que, se o problema for dinheiro, ela tem a mesada que recebe da mãe todos os meses. Neste meio tempo, José e Regina vão buscar Benjamim na escola, e percebem que o menino está triste. Os dois resolvem levar o garoto a um parque de diversões, e passam uma tarde muito divertida. Natália, por sua vez, enquanto espera ajuda na estrada, se lembra do final de seu casamento e das palavras de Vicente, que jurou que ela nunca estará sozinha. Na pensão, Juan explica à namorada que Gustavo prometeu dar seu emprego de volta, assim que recuperar a oficina. Mas a manicure lembra que não acredita que Constanza abra mão do negócio tão facilmente. Ela aproveita para dizer que está disposta a adiar o casamento, até que a situação do rapaz esteja resolvida. Olga ainda diz que está muito preocupada, pois a socialite pode até expulsar Soledade da pensão por vingança. E no parque de diversão, José resolve brincar no tiro ao alvo, sem perceber o desespero de Benjamim, que começa a chorar, tapando os ouvidos e lembrando da morte da mãe. O garoto não suporta mais os tiros e acaba saindo dali sem ser percebido. Do outro lado da cidade, Samia vai contar ao marido que Andréa está morando com Constanza e ela está disposta a dar todo o apoio à sobrinha para que ela tenha seu bebê. Elias diz que, se a garota estiver esperando um menino, pode ser interessante que ela tenha realmente a criança, pois o garoto poderá ser útil para planos futuros e revela que talvez o neto possa ser seu herdeiro, já que o filho é um inútil. O homem manda Samia manter Constanza vigiada e avisa que, se realmente o bebê chegar a nascer e levar seu sangue, a criança lhe pertence. Enquanto isso, Andréa está no médico pedindo, pelo amor de Deus, que ele a ajude a se livrar da criança. Porém, o doutor lembra que a garota é menor de idade e, antes de mais nada, precisa falar com os pais dela. No parquinho de diversões, José e Regina estão desesperados procurando por Benjamim. Horas mais tarde, Vicente chega para ajudar Natália. A mulher, assustada e nervosa, se atira nos braços do amigo e ficam a 10 centímetros de se beijarem. Natália resolve ser empata foda e se distancia de Vicente dizendo que sente muito o trabalho que está dando. O rapaz explica que vai pegar suas ferramentas no carro e, enquanto isso, ela pode explicar o que aconteceu. A mulher conta que começou a sair fumaça do carro e ela resolveu parar ali mesmo. Regina e José não conseguem achar Benjamim no parquinho e se desesperam. O menino continua correndo e chorando, apavorado com o barulho dos tiros. Na mansão, em reunião com o advogado, Constanza manda que ele providencie o despejo de soledade da pensão. Porém, o homem explica que não é tão fácil, pois existe um contrato e a inquilina nunca atrasou um só aluguel, o que demandaria um processo longo e no qual ela perderia muito dinheiro. Cláudio chega à oficina e percebe o que aconteceu. Gustavo avisa que aquelas são as novas condições de Constanza para que ele fique na oficina e ainda completa. Eu tinha esquecido da paixão que tenho por consertar os carros. Se Constanza queria me humilhar, mas acabou fazendo despertar em mim a paixão que tenho pela minha profissão. O advogado então convida o amigo para ir ao bar e, enquanto tomam uma, devem fazer um inventário minucioso de todos os bens do casal. Na estrada, Vicente leva Natália para a cabana em sua super caminhonete vermelha e avisa a moça que vai tratar de levar o carro dela para a oficina de Gustavo. Ele diz ainda que, quando estiver pronta para voltar, é só avisar que ele manda alguém a buscar. Enquanto isso, chorando muito, Benjamin chega em casa sozinho. Agarrado à foto da mãe, ele chora muito e lembra dos passeios que costumava fazer com a mãe. Na rua, José e Regina falam com os policiais sobre o sumiço do garoto e os homens avisam que eles precisam primeiro falar com os pais do menino. Em casa, Benjamin acha a bolsa e o celular da mãe. Dona Margot percebe que o garoto chegou e está muito triste e ele mostra o celular com um vídeo da falecida. A bisa tenta consolar o netinho de todos os jeitos e, aos poucos, ele vai se acalmando. E na mansão, o advogado lembra a Constanza que ela se casou com comunhão de bens. E Gustavo tem direito a metade de tudo o que ela tem. Mas a mulher não se dá por vencida e diz ao homem que ele vai ganhar muito dinheiro. Porém, tem que dar um jeito de protegê-la, pois não pensa em dar um só centavo a Gustavo. No bar da periferia, entre um copo e outro de uísque, Cláudio manda Gustavo deixar de ser bobo e afirma que ele deve atacar a esposa onde mais lhe dói, pois tem certeza de que ela não conseguiria suportar um escândalo. O mecânico diz que ainda tem o vídeo, mas às vezes pensa em deletá-lo. Porém, o advogado Bebum avisa que esta é uma prova contundente e um trunfo na negociação dos bens do casal. Enquanto isso, o advogado de Constanza revela que existem maneiras de impedir que seu marido fique com metade da fortuna, porém não é ético e poderá trazer sérias consequências. A mulher diz que está disposta a ir até o fim e o advogado explica que uma das formas de fazer isto é colocar todos os bens em nome de outra pessoa que ela confie plenamente, porém avisa que isto é desonesto e lembra o que aconteceu com Mário, que passou seus bens para a irmã e acabou ficando sem nada. O advogado diz ainda que preza muito sua ética profissional e não pretende representá-la pedindo que a madame não volte a procurá-lo. Horas mais tarde, finalmente, Natália e Vicente chegam à cabana. O rapaz acha o lugar muito bonito e ela aproveita para convidá-lo para entrar. Sem graça, o rapaz insiste em deixar a mala da mulher e diz que precisa ir providenciar o conserto do carro e tudo mais. A chefe pergunta se não está muito tarde para que ele volte à cidade, mas o rapaz diz que pode dar conta e lembra que Natália precisa colocar o celular para carregar, caso precise usá-lo novamente. Neste meio tempo, José chega em casa com Regina e já está pronto para avisar Vicente que Benjamim sumiu, mas encontra o garoto com a avó tomando um sorvete. Dona Margot diz que o menino chegou sozinho em casa e estava chorando agarrado a uma foto de sua mãe. Sozinha na cabana de Fernanda, Natália curte uma chuvinha no meio do mato e decide matar uma garrafa de vinho. Na estrada, Vicente já conseguiu o guincho para levar o carro de Natália para a oficina de Gustavo e resolve ligar para casa para saber se está tudo bem. Dona Margot diz que em casa está tudo bem, a Bisa, que não é boba nem nada, diz ao neto que não deveria deixar a moça sozinha assim, pois pode acontecer alguma coisa. Dona Margot percebe que vai cair um toró e pede ao neto que não dirija na estrada com chuva, pois seus pais morreram em um acidente exatamente numa situação como esta. Tereza vai ver Andrea e diz que o dia mais feliz de sua vida foi quando as filhas nasceram e jura que, quando ela ouvir o coração do bebê que está esperando pela primeira vez, tudo vai ser diferente. Alguns momentos mais tarde, Tereza resolve conversar com a filha para saber como ela está e se coloca à disposição. Constanza diz à mãe que precisa dela, pois, segundo a lei, Gustavo tem direito a ficar com metade de seus bens. Ela diz ainda que já conversou com um advogado e avisa à mãe que pretende colocar toda a sua fortuna em nome dela, pedindo que a taróloga seja discreta, pois Cláudio não pode saber. Vicente chega debaixo do maior temporal à cabana e Natália se assusta com a presença do rapaz, achando que aconteceu alguma coisa. Encharcado e tremendo de frio, o rapaz explica que houve um problema na estrada e não pode regressar. Ele pede um telefone para avisar a avó que vai precisar passar a noite ali. Natália se assusta e ele resolve emendar a frase dizendo que vai procurar o hotel mais próximo. Porém, a mulher tem a brilhante ideia de convidar o rapaz para ficar na cabana, dizendo que os dois podem passar a noite juntos. Na mansão, Teresa diz à filha que não vai ajudá-la a se vingar de Gustavo, pois isto não parece correto. Constanza resolve argumentar que primeiro sempre vem a família, mas a mãe lembra que ela deveria ter pensado nisso quando não quis receber em sua casa a irmã e as sobrinhas, quando elas mais necessitavam. A socialite resolve responder que está até disposta a comprar um apartamento para a mãe morar com Natália e as filhas, e assim ter onde passar o resto de seus dias. Porém, Teresa diz que não aceita a oferta e pede que ela termine o casamento de uma maneira honesta, sem destruir Gustavo, que foi seu companheiro durante tantos anos. Na cabana, Natália dá uma toalha para Vicente se secar, mas diz que ele deveria tirar toda a roupa molhada e tomar um banho quente. Só que o rapaz está preocupado com o que vai vestir. A mulher explica que tem um roupão no quarto de hóspedes e avisa que ele lhe dê tudo o que está encharcado para que ela possa colocar na secadora. Enquanto isso, José chega à pensão e diz a Juan que agora ele quer ver até quando Olga vai aguentar o namoro, pois o rapaz está desempregado e sem dinheiro. Porém, o rapaz diz que é capaz de amar todas as mulheres com que sai, e ainda avisa que com Olga é diferente. Algumas horas mais tarde, Teresa chega em casa e pega Dona Margot tomando seu traguinho e lendo um livro. A vovó conta que Vicente vai passar a noite junto com Natália na cabana de Fernanda. Margot diz à amiga que espera que Deus faça um milagre e os dois acabem se apaixonando. Teresa fica apreensiva, mas a Dona Margot pede que ela ponha as cartas para ver o futuro do neto. De banho tomado, Vicente aparece na sala vestido de roupão branco e chinelinhos. Natália, que está curtindo sua taça de vinho, percebe que o rapaz se assusta muito quando cai um trovão e quer saber porquê. Ele conta que seus pais morreram em um acidente de carro, num dia como aquele, e lembra que quando sua esposa morreu, logo começou a chover. Natália oferece uma taça de vinho ao rapaz. Porém, ele diz que não é muito desta bebida e pede uma tequila. Prontamente, a moça serve o primeiro copinho e aproveita para agradecer ao amigo por estar ali. O comerciante não perde a oportunidade de dizer que o fato de estar com ela foi o melhor que aconteceu durante toda a sua semana. Na pensão, Juan e Pepe estão prontos para ir à casa de Constanza, numa festinha particular que Regina está promovendo na ausência da tia. Valentina pergunta se ela também está convidada, e os meninos dizem que sim. José quer levar algumas coisas para comer e beber, mas Juan lembra que na mansão não devem estar precisando de nada. Enquanto isso, Regina está arrumando uma tábua de frios para receber seus convidados. Neste meio tempo, Teresa abre suas cartas e pergunta a Margot como está a saúde dela. A mulher responde que não foi para isso que pediu para jogar o tarô. A cartomante insiste e a vovó é direta e reta. Eu sei que tenho um tumor e vou morrer, mas não é isso que quero saber. Mas ela vê a carta da morte e convida Teresa para tomar um traguinho com ela. Do outro lado da cidade, Constanza encontra Mário em um restaurante chique. A mulher diz que sabe o que aconteceu com sua irmã e que ela o roubou. Porém, a mulher não deixa de destilar seu veneno e diz que sua irmã é tão idiota que provavelmente vai cair de novo nas mentiras do marido que está preso. E na cabana, Natália e Vicente já estão para lá de Bagdá, sentados no chão e comendo uns frios com seus drinks. De repente, cai outro trovão e a luz acaba. Alisando o rapaz, ela agradece muito a ele por tudo que ele tem feito por ela e as filhas. Quando o clima está quase rolando, outro raio cai. Mesmo assim, os dois resolvem brindar um novo começo. Na periferia, mais da metade da garrafa já foi. Tereza toma sua bebida de uma vez só e diz que queimou sua garganta. Porém, a velha revela que isto só acontece no primeiro copo, servindo a amiga novamente. As duas conversam sobre a doença de Margot e Tereza jura que tanto ela, quanto a filha, estarão sempre presentes na caminhada da vovó. E ela diz que se sente muito agradecida por isso. No restaurante chique, Constanza conta a Mário que vai se separar de Gustavo e precisa fazer a mesma coisa que ele fez com Tânia para poder salvar sua fortuna das garras do marido. O advogado diz que o homem é seu amigo, mas ela deixa claro que amigo é o dinheiro e diz Me casei com um inútil e banquei tudo por mais de 20 anos. Gustavo é um parasita e não é justo que ele fique com nada do que me deixou meu pai. Por isso, preciso esconder todos os meus bens para evitar que ele fique com o que não é seu. Agora, ela quer saber se o rapaz seria capaz de fazer isto por ela. Enquanto isso, Natália resolve contar a Vicente que foi ver o marido na cadeia para ter certeza de que não sente mais nada por ele, aproveitando para perguntar como está o coração de seu amigo. O rapaz revela que não deixa de pensar um só dia na falecida, mas precisa dar razão à sua avó, que o aconselhou a seguir em frente e refazer sua vida. Sem jeito, o rapaz pergunta se Natália estaria disposta a começar algo novo. Margot conta a Tereza que já está conformada com a sua condição de saúde, porém a cartomante diz que todos devemos lutar pela vida. A vovó concorda e ainda conta que pede muito a Deus que possa ver Vicente bem casado novamente e Benjamin tagarelando pela casa. Na cabana, tentando sair da saia justa, Natália avisa que vai se servir de mais vinho. Vicente pega o violão e começa a tocar e cantar para a moça. Obviamente, a música que o rapaz canta é o tema da novela e fala de como ele é afortunado por ter conhecido uma mulher tão especial. No restaurante Fino, no centro da cidade, o jantar de Constanza não é nada romântico. A megera continua tentando convencer o advogado a ajudá-la na sua proposta para se vingar de Gustavo, sem saber que os mortos de fome amigos de Regina estão fazendo a maior farra na sua mansão. Bêbadas, Tereza e Margot continuam sua conversa, acompanhadas de sua querida garrafinha de tequila. A cartomante revela que até hoje não sabe por que se casou com Cláudio e ainda conta que nunca o amou. Na mansão, Olga resolve procurar Andrea no jardim, dizendo que apesar das duas não serem amigas, ela pode entender a situação da garota. A mocinha resolve contar que está grávida e o pai de seu filho saiu do país para não ter que assumir a responsabilidade. Ela diz ainda que não quer ter o bebê, pois não está pronta para ser mãe. Olga conta que conhece um lugar que pode resolver seu problema e, o que é melhor, é grátis. A garota diz que é menor de idade, mas a manicure alega que já foi no tal lugar com uma amiga e ninguém perguntou nada. Andrea se anima e diz que precisa se livrar do filho imediatamente. Olga decide ajudar a garota e diz que vai dar a ela o endereço. E a cantoria continua na cabana. Natália está emocionada com a canção e diz que não sabia que ele cantava tão bem. Vamos ver, pois o rapaz tenta dizer que por trás de um cara carente se esconde um outro homem. Natália completa a frase dizendo que o rapaz é um fofo, mas Vicente resolve revelar que tem um coração que precisa amar para se sentir vivo. O clima começa a se formar. Os dois, bem pertinho um do outro, trocam elogios e Natália afirma que, certamente um dia, ele vai encontrar uma mulher que lhe mereça. Mas o rapaz revela que já encontrou a pessoa certa, pois ela é uma mulher de outro mundo. Natália quer saber quem é, e Vicente não perde a oportunidade de fazer uma piadinha, dizendo que conta o milagre, mas não o santo. Agora é ele quem quer saber se a chefe já encontrou alguém que preenchesse seu coração. Ela diz que, enquanto puder evitar, não. Na cidade, Teresa e Margot estão na maior farra depois de enxugar a garrafa de tequila. E na cabana, a mulher explica a Vicente que está tentando se preservar, pois não quer sofrer novamente e coisa e tals, pois não pode se dar ao luxo de confiar em outro homem. Mas o rapaz insiste, e diz que ela pode refazer sua vida como quiser. Decepcionada com o mundo, Natália assegura que a parte romântica da sua vida deixou de existir junto com seu casamento. O rapaz, que chora emocionado, diz à mulher que qualquer homem poderia se apaixonar por uma mulher como ela. E a tensão fica cada vez mais forte entre o casal. Agora Natália quer saber que palavras o rapaz diria para a mulher que apareceu na sua vida. Ele pergunta se ela não vai achar que está tentando seduzi-la. Mas a moça, que não é boba, devolve a pergunta, dizendo se não é isso que ele está tentando fazer, pois às vezes, os olhares falam mais do que mil palavras. Acariciando o rosto de Natália com carinho, ele pergunta a ela o que seus olhos estão dizendo e pergunta se quer que ele pare. Finalmente, os dois trocam os seus primeiros beijos completamente apaixonados. Chuva que cai, rala que rola. Algumas horas mais tarde, Cláudio, incrivelmente sóbrio, chega em casa e pega a esposa e a vovó dançando, totalmente encharcadas de cachaça. Furioso, ele pergunta o que está acontecendo e Margot responde que é o que ele está vendo. As duas caem na gargalhada e o advogado fica ainda mais injuriado. E quando a coisa esquenta entre Vicente e Natália, a luz volta, estragando o clima. O rapaz quer saber se pode por uma música, mas ela, totalmente envergonhada, diz que não. A mulher tenta se justificar dizendo que acha que se passou no vinho e assustada tenta arrumar a casa. Vicente pede a ela que se deixe levar pelo que está sentindo, mas ela se afasta do rapaz e diz que está sentindo muitas coisas que não pretendia sentir e foge para o quarto, dizendo que precisa ir dormir. Na mansão, Olga dá o endereço que prometeu a Andrea, porém avisa que não quer ser envolvida em nada. Enquanto isso, Cláudio se dá conta que as duas mataram uma garrafa de tequila sem nenhuma piedade. O homem alega que nunca viu sua esposa assim, e ela, que mal consegue falar, resolve contar que fazia muito tempo que não se divertia assim. Enquanto isso, no restaurante, Constanza entrega a Mário os papéis com a relação dos seus bens. O rapaz diz que agora entende o que ela quis dizer, mas pede para pensar antes de aceitar a proposta, porém deixa claro que seu único envolvimento vai ser como uma consultaria. A mulher pede a conta e oferece levar o rapaz para casa. Mas ele diz que, na verdade, está indo para a mansão, encontrar-se com Valentina e os amigos, que estão lá com Regina e Andrea. Constanza fica furiosa. Mas, do outro lado da cidade, os amigos estão assistindo a um filme na sala de cinema da casa da titia. Enquanto Juan chora feito um bebê por causa da história triste do filme, José resolve contar o final e indigna Valentina. Segundos depois, Mário liga para Valentina avisando que Constanza já sabe que eles estão em sua casa e está chegando. E enquanto Natália sonha acordada com as palavras de Vicente, o rapaz ensaia entrar no quarto da amada, mas acaba desistindo. Momentos mais tarde, Constanza chega em casa pé ante pé, tentando pegar a farra dos mortos de fome, mas não encontra nada. Ela resolve ir até o quarto das sobrinhas e as pega fingindo que estavam dormindo. Na pensão, Mário não consegue dormir pensando na sua conversa com Constanza, principalmente quando ela avisa que sua irmã pode cair outra vez na lábia do marido. No dia seguinte, Vicente encontra Natália tomando café no jardim. A moça confessa que não dormiu muito bem e resolve dizer que o que passou na noite anterior foi devido ao vinho. O rapaz quer saber do que se trata e ela responde que foi algo que os dois não deviam permitir. Quem também está de pé logo cedo é Andréa, que está tentando sair do quarto sem acordar a irmã. mas quando já está saindo, Constanza chama pela sobrinha e pergunta o que aconteceu em sua casa no dia anterior. A garota explica que os amigos de Regina foram ver um filme e só. A tia, desconfiada, chama a moça para tomar café. Na pensão, enquanto toma café com soledade, Gustavo conta que Vicente está apaixonado por Natália e Olga escuta tudo. Porém, a dona do salão de beleza acha difícil que a mulher dê alguma bola para o comerciante. Mas o mecânico resolve contar que Vicente e Natália passaram a noite sozinhos na cabana de Fernanda no interior e tudo pode ter acontecido. A manicure resolve tirar satisfações do que ouviu com Gustavo e ele explica que o rapaz foi ajudar Natália porque o carro que ela estava enguiçou. De volta ao quarto, Olga tem uma crise de ciúmes e amaldiçoa a mulher. Mário resolve ver Adriano na cadeia que o chama de amigo. O preso joga um papo mole dizendo que está arrependido, mas o advogado diz que ele o traiu com a mulher que iria ser sua esposa quando sabia o quanto a amava. Se fazendo de vítima, Adriano diz que realmente não vale nada. Enquanto isso, Olga fala com Verônica ao telefone. A mulher que está no exterior pergunta a manicure como está Natália. A garota conta que a mulher chegou ali com uma mão na frente e outra atrás. A filha está grávida de um cara que vazou para o exterior, mas mesmo assim encontrou um tempinho para passar a noite com Vicente. Verônica diz que quer saber tudo, em detalhes. Neste meio tempo, Adriano continua dizendo que precisa reconquistar Natália e vai recuperar tudo o que perderam, mas Mário diz que ele já perdeu sua esposa para sempre. Dando a maior enrolada, o preso diz que ficou sabendo por Tânia que ele estaria interessado em sua mulher. Porém, indignado, Mário deseja a Adriano que a podreça na prisão. E na cabana, enquanto toma um café da manhã, Vicente novamente joga sua fala mansa para cima de Natália, mas ela é salva pelo gongo. É que o celular toca e ela resolve atender. É Verônica ligando da Itália com a maior cara de pau e fingindo que nada aconteceu. A moça diz que acha muito estranho ela estar desfrutando a cabana de Fernanda no interior, na companhia de Vicente, enquanto Andréa está indo a uma clínica clandestina para interromper a gravidez. Apavorada, Natália quer saber como a traidora conhece a realidade de Andréa e pergunta se por acaso ela não está inventando isso para magoá-la ainda mais. Verônica insiste na história, mas a mulher a manda se calar. Porém, a loiraça diz que é melhor ela pedir a Vicente que a leve de volta para a cidade imediatamente e tomara que o carro dele não estrague como aconteceu com o carro de Fernanda. Natália pergunta se a mulher a está vigiando. Porém, antes de desligar, ela manda a mulher ligar para Constanza e pedir que não deixe a sobrinha sair de casa e ainda manda ela dar um beijinho em Adriano quando for visitá-lo novamente na prisão. Tânia chega neste exato momento e conta que as duas estão com um enorme problema, pois o dinheiro que estava na conta da Suíça desapareceu. E na cadeia, Elias encontra Mário e pergunta como está Adriano. O rapaz responde que ele está destruído e arrependido, mas o sujeito não acredita. Na mansão, Regina se junta à tia para tomar café. Porém, Constanza diz que ela tem que seguir suas regras se quiser ficar em sua casa. Porém, a garota recebe uma ligação da mãe, preocupada com Andréa, e diz que a filha não está atendendo o celular. A empregada chega e a menina pede que ela avise a irmã que sua mãe está ao telefone. Porém, a mulher conta que a mocinha acabou de sair em um táxi que a estava esperando. Regina passa o telefone para a tia e Natália pede que ela encontre sua filha de qualquer maneira, avisando que já está voltando para a cidade. Enquanto isso, na periferia, Dona Margot passa mal e está com muita dor. Tereza quer levar a senhora para o hospital e avisar os netos, mas ela diz que os rapazes não sabem que ela está doente. Neste meio tempo, Constanza e Regina tentam localizar Andréa. E na cadeia, Adriano, fingindo que está algemado, pede a Elias que o ajude a sair da prisão. Porém, Elias diz que ele conseguiu enganá-lo uma vez, mas não vai ter êxito na segunda. O homem mostra a foto de Pedro e diz que está por dentro do trato que ele fez com aquele traidor. Rindo, Adriano diz que achava que o empresário iria demorar mais para descobrir o trato que ele fez com o sujeito. Elias diz que ele nunca vai deixar a cadeia, mas o sujeito diz que ali tudo se pode comprar com dinheiro. Elias se dá conta que ele usou seu dinheiro que roubou para comprar as ações da sua própria empresa. As gargalhadas, Adriano pergunta se ele não ficou encantado com a ironia e ainda avisa que só deu 30% das ações ao rapaz. Os dois discutem. Adriano chuta a cadeira, empurra a mesa e agarra Elias pelo paletó, dizendo que ele é um maldito pelo que fez com sua filha. Na cadeia, Adriano ataca Elias, dizendo que dinheiro é poder e poderia até matá-lo, mas não pensa em prejudicar seu novo sócio. Na Itália, Verônica está impaciente com o sumiço do dinheiro da conta da Suíça e chama a comparsa de estúpida. Chorando, a moça diz que não teve culpa, mas a mulher a manda recuperar a grana de qualquer forma. Tânia acha que Pedro pode estar envolvido no desfalque, mas a loiraça responde que é impossível, pois tem um infeliz sob seus pés. Em Vale Del Bravo, Vicente tenta desatolar sua caminhonete vermelha para levar Natália de volta à cidade. E na cidade, Dona Margot continua passando mal e Tereza diz a Cláudio que os dois precisam levar a mulher para o hospital. Neste meio tempo, Andréa chega a tal clínica clandestina e consegue entrar. Mário vai visitar Gustavo em sua oficina e conta ao amigo o que Constanza está pretendendo fazer com a fortuna, avisando ao mecânico que ele tem direito a metade de tudo. O homem diz que a única coisa que faz questão de manter é sua oficina, pois assim, pode continuar trabalhando dignamente e seguir adiante. O advogado, então, explica que se é isso que ele realmente quer, pode ajudá-lo, aceitando a proposta de Constanza e assim, assegurando que a oficina fique com ele. O mecânico topa. Os dois agora têm um acordo. Na penitenciária, Adriano já se tornou o chefão. Ele pede o celular a um policial comprado e faz uma ligação para Verônica. A mulher atende e pergunta como ele está na cadeia, mas o homem responde que sabe que ela fez um trato com Elias para arruiná-lo. Verônica tenta ameaçar o sujeito, mas ele, com a maior calma do mundo, conta que todo o dinheiro que ela roubou, mais o que Elias lhe deu para traí-lo, fugiu de suas mãos e completa. Você é muito estúpida. Pedro se divertiu contigo o quanto pode e depois que enjoou, te atirou no lixo e me procurou para fechar o melhor negócio de toda a sua vida. Mas a mulher não acredita e diz que o rapaz não tinha acesso às suas contas. Mas Adriano explica que, geralmente, as mulheres não resistem a algumas carícias e acabam falando demais. O sujeito aproveita a ligação para agradecer à ex-comparsa por ter proporcionado sua volta ao México, pois precisava convencer Natália que está arrependido de tudo e também foi uma vítima do golpe. A arrogância do infeliz é tanta que ele jura que a única coisa que precisa fazer para Natália ceder é fazê-la vê-lo sofrer. Adriano jura que nunca mais vai ver um centavo da grana e ainda diz que se arrepende de ter trocado Natália por uma mulher como ela que não vale nada. Furiosa, Verônica avisa ao sujeito que se cuide na cadeia, pois não existe nada mais perigoso do que a vingança de uma mulher e atira longe o celular. Enquanto isso, na periferia, Mário encontra Olga na pensão, que conta ao rapaz que Natália passou a noite com Vicente e ainda diz que o rapaz está perdendo o terreno. Porém, a manicure diz ao rapaz que se ele encontrar, Andréa vai marcar pontos com a mulher e diz que sabe onde está a menina. Na clínica, Andréa, que não larga o celular, percebe que existem várias chamadas, mas não responde nenhuma. No entanto, ela recebe uma mensagem do pai e liga para ele imediatamente. Se fazendo de arrependido, ele diz à filha que está pagando por seus erros. Mas o falso, fumando um charuto importado, convence a filha que realmente sente muito por tudo o que fez e pede a ela que o perdoe. No caminho de volta, Natália diz que está se sentindo culpada pela situação da filha, mas alega que não está entendendo nada, pois não entende como Verônica soube que ela estava na cabana de Fernanda com ele se ela nem sequer conhece o rapaz. Ela também está intrigada em como a mulher descobriu sobre a gravidez de Andréa. Andréa, que, aliás, está com o pai ao telefone e diz que tem muito medo e está decidida a não ter o filho. De volta do hospital, Teresa manda Dona Margonha descansar enquanto ela faz uma canja. Quando fica sozinha com o marido, a taróloga revela que a situação da mulher é muito mais grave do que parece. O telefone toca e é Regina procurando pela irmã. Teresa diz que a neta não está e descobre que ninguém está conseguindo encontrar a menina. Algumas horas mais tarde, Mário chega à clínica clandestina para procurar Andréa, mas a polícia está no local. De repente, ele vê uma maca saindo e fica desesperado. Neste meio tempo, Natália e Vicente chegam à casa de Constanza. Desesperada, a mulher abraça Regina e chorando muito pergunta se conseguiram falar com Andréa, pois a moça foi a uma clínica para interromper a gravidez. E do nada, a garota aparece na casa de Constanza e diz que estava convencida a fazer o procedimento, mas falou com seu pai e acabou desistindo. Natália quer saber como a filha descobriu o lugar, mas ela explica que foi na internet, afirmando que, se não fosse por Adriano, ela teria ido até o fim. Em Londres, Omar sonha com a festa de solteiro e com o assassinato no qual ele acredita que é o culpado. Constanza resolve mandar a sobrinha descansar e assim que fica sozinha com a irmã, diz, É incrível que Adriano, da cadeia, tenha sido um melhor pai que você. Indignada, Natália diz à mulher que não está disposta a ouvir as suas agressões. As duas discutem e a chefe acaba culpando a socialite pelo que aconteceu. Natália resolve contar que ficou sabendo de tudo algumas horas antes, pois recebeu uma ligação de Verônica. Já no quarto, Andréa tenta convencer a irmã a visitar seu pai na cadeia, mas a garota lembra que ele as abandonou e afirma que não o quer na sua vida. Na sala, a briga entre as duas irmãs continua. Natália conta que não sabe como a traidora está por dentro de tantas coisas e até parece que ela a mantém vigiada. Ela revela que Verônica sabia até que ela estava na cabana de Fernanda e que Vicente passou a noite no local. E a invejosa da Constanza não consegue ficar com o bico fechado. Ela resolve dizer, Ai, irmã, até entendo que você está sozinha, mas ir tão baixo assim, eu não esperava. Só que a mulher não está a fim de levar desaforo para casa e responde, E o que você me sugere, irmã? Que eu procure um personal trainer como você? Sem ter o que responder, a Socialite diz que está com dor de cabeça e precisa tomar um remédio. Vicente, que também não perde a oportunidade de fazer um comentário, diz, Gente, você calou a boca da mulher. Mas Natália está mais preocupada em pedir desculpas ao amigo pelas bobagens que sua irmã falou. Ela diz que precisa falar com a filha e se sente a pior mãe do mundo, mas o rapaz afirma que, ao contrário, ela tem sido a melhor. Os dois se abraçam e Mário chega bem na hora. E enquanto Tereza tenta convencer Margot a contar sobre sua doença aos netos, Mário descobre que Andréa está bem. Mais uma vez, o advogado e Vicente se estranham e Natália resolve dispensar o comerciante. Porém, antes do rapaz ir embora, ela diz que não sabe o que teria feito sem ele, beijando o rosto do rapaz. Alguns minutos mais tarde, já no quarto de Andréa, a chefe descobre que Adriano aconselha a filha a pensar mais um pouco sobre a gravidez. Porém, se ela decidir não ter o filho, vai assinar uma autorização para a garota poder ser atendida em uma clínica especializada, onde não corra perigo de morte. A menina diz ainda que dá graças a Deus pelo pai ter voltado ao México e avisa a mãe que não precisa mais dela. Na prisão, Félix vai falar com Adriano e se coloca à sua disposição. O homem diz, então, que precisa dar uma lição em Mário, ex-companheiro de cela do detento, de forma que ele não se esqueça mais por toda a sua vida. O empresário revela que tem todas as condições de tirar o bandido da cadeia, desde que ele aceite o acordo. Félix quer saber por que o homem não escapa e ele responde que somente os delinquentes fogem e ele não é nenhum criminoso. Na casa de Constanza, Mário coloca seu plano em ação e aceita a proposta da mulher, avisando que eles têm pouco tempo para passar as propriedades dela para o nome de um terceiro. Ela quer passar tudo para o advogado, mas ele sugere que ela use alguém de confiança de sua família. Como a ricaça diz que não confia em ninguém, Mário a aconselha a falar com o marido e tentar que ele não entre com o pedido de divórcio. Do outro lado da cidade, no salão de soledade, a fofoca corre solta. Olga diz que tem muitas mulheres velhas correndo atrás dos homens e que a pior delas é Natália. A manicure resolve contar o que aconteceu entre a mulher e Vicente, mas a dona do salão manda a prima calar a boca e parar de fazer fofoca, mas não adianta. Vicente chega à sua loja e comenta com José que passou a noite na mesma cabana de Natália porque seu carro atolou e estava chovendo muito. O garoto faz uma insinuação maldosa, mas o irmão diz para ele não fazer intrigas. Porém, o rapaz insiste e pergunta se não rolou nenhum beijinho e, imediatamente, Vicente lembra dos beijos apaixonados que trocou com a mulher na noite anterior. Mas volta à realidade e afirma que Natália é uma dama. Porém, José diz ao irmão que acha que ele está apaixonado pela mulher, avisando que metade do bairro acha que ele está de casinho com ela. Na mansão, Natália chega à sala indignada e conta à irmã que Adriano prometeu à filha assinar a autorização para que ela possa interromper a gravidez em uma clínica especializada. Constanza diz que a irmã precisa conversar com o marido, mas Mário é contra. Porém, Natália está furiosa e diz que vai à cadeia para dizer a Adriano que ele não pode tomar decisões sobre as filhas sem primeiro falar com ela. Constanza se dispõe a falar com a sobrinha para convencê-la a mudar de ideia. De noite, Elias conta a Samy que, agora, Adriano é sócio de sua empresa, pois fez negócio com Pedro para que ele comprasse ações da companhia com o dinheiro roubado. A Cacatua está preocupada com o desprestígio da família e lembra que os dois tiveram muito trabalho para evitar o casamento de chuchu com Andréa. Mas Elias revela que os dias do bandido estão contados, pois sabe que ele está comprando sua saída da prisão. Porém, muito seguro de si, ele diz à esposa que vai provar que a influência e o poder dos Haddad são muito maiores do que ele imagina. Enquanto isso, Constanza vai falar com a sobrinha, dizendo que quer propor um negócio. Ela lembra que sempre quis ter um filho e, já que ela não quer o bebê, tem certeza de que as duas podem chegar a um acordo. Na periferia, Vicente resolve desabafar com soledade. A moça resolve fechar a estética para conversar com o rapaz, pois quer evitar mais fofocas, já que todo mundo está falando da noite que ele passou com Natália. Mas o rapaz diz que, na verdade, está ali para falar sobre ele, pois está muito confuso. E, já que ela foi a melhor amiga de Lúcia e os conhece desde antes de namorarem, a moça talvez possa ajudá-lo. Ele conta que justamente quando estava no cemitério conversando com a falecida sobre o assunto, pedindo que ela desse um sinal, para saber se poderia refazer sua vida e, neste exato momento, entrou uma ligação de Natália. Do lado de fora, na frente da pensão, Mário conta que, quando chegou à clínica clandestina, a polícia tinha invadido o local e ele ficou muito preocupado, mas descobriu que Andréia não estava lá. O rapaz conta que conseguiu encontrar a clínica, pois Olga lhe deu o endereço. Mas Olga está bem feliz na pensão, namorando Juan. Só que Natália perde a cabeça, invade o local e enfia a mão na cara da manicure. Na mansão, Constanza diz que, se ela resolver ter o bebê, vai se encarregar de pagar tudo e ainda adota a criança depois que ela nascer. A Socialite oferece a sobrinha pagar por seus estudos onde ela quiser e colocar um apartamento em seu nome, um carro do ano e uma mesada fixa durante 10 anos para que ela use para seus gastos pessoais. Para arrematar, Constanza diz que o bebê é muito importante para ela e está disposta a pagar o que seja. Depois de tomar o maior tapa na cara, Olga tenta revidar, mas Natália segura a mão da moça. Indignada, a manicure joga na cara da rival que todo mundo sabe, no bairro, que ela anda com Vicente, mas a mulher responde que isso não é de sua conta e não tem que dar satisfações a ninguém. Juan tenta defender a namorada, mas Natália está furiosa e manda o rapaz não se meter se não quiser que sobre para ele também. Enquanto isso, Vicente continua sua conversa com Soledade e conta tudo o que aconteceu entre ele e a chefe na cabana e revela que parecia que suas almas estavam conectadas e chegaram a se beijar, mas os dois dormiram cada um em seu quarto e não rolou nada. A dona do salão de beleza resolve dizer ao amigo para parar de ficar inventando historinhas, pois está óbvio que ele está apaixonado. Na mansão, André está tendo um pouco de dificuldades para entender a proposta da tia e pergunta se a tia está tentando comprar o seu bebê. Constanza confirma e a mocinha diz que agora ela foi longe demais. Mas a madame não está a fim de largar o osso e argumenta. André, estamos falando de negócios. Você é igualzinha ao seu pai e não pode negar que é apaixonada por dinheiro ou você ainda acha que vai se casar com Omar? Então abra teus olhos. O que você mais gostava em seu namorado era a fortuna da família dele e sua posição social que tanto você quer recuperar. Chorando, a garota diz que amava o rapaz, mas Constanza corta o dramalhão da sobrinha e diz Vamos tirar nossas máscaras, Andréa. Você tratou de tentar casar-se com Omar quando seu pai deixou vocês na miséria e acabou se metendo num jogo que você não soube jogar. Por isso saiu perdendo. Mas a socialite não para por aí. Ela joga na cara da sobrinha que ela só está ali por esta razão. Pois, se fosse diferente, estaria morando com a mãe, na periferia e completa. Nós estamos falando de um bom negócio, pois você vai dar outras opções para o seu bebê. Para acabar de convencer a sobrinha a aceitar a proposta, Constanza saca da carteira um cartão de crédito Platinum sem limite e dá para a mocinha. Na pensão, Olga tenta se justificar e conta que apenas ajudou a garota que estava decidida a interromper a gravidez, mas avisou que aquela clínica era muito perigosa. Porém, quando soube o que tinha acontecido, contou tudo a Mário e ainda deu o endereço do local. Mário interrompe a discussão e diz que o que a manicure está dizendo é verdade. A moça aproveita para contar que tentou procurar Natália para contar sobre o assunto, mas ela estava em um encontro romântico com Vicente e não conseguiu encontrá-la. Desconcertada, a chefe pede desculpas, dizendo que não sabe o que pensar e vai embora. Mal a mulher sai, Olga comemora sua atuação e Juan ainda elogia a namorada, dizendo que ela é a melhor. Neste meio tempo, Gustavo chega à casa da ex-mulher, dizendo que não quer brigar, mas ela se esforça para fazer a coisa entre os dois ficar muito feia. O mecânico diz que desta vez ela se passou quando colocou Simba em seu lugar na oficina. Constanza afirma que também não quer brigar e avisa que ele pode retomar a oficina em troca de um favor. Que os dois esperem duas semanas antes de entrar com o processo de divórcio. Gustavo aceita a proposta, já sabendo que a mulher está aprontando alguma. Alguns momentos mais tarde, Natália chega em casa e Vicente vê a mulher se despedindo de Mário. Já na sala, a mulher conversa com Tereza e diz que teve um dia horrível e está esgotada. A taróloga avisa a filha que também precisa conversar com ela sobre um assunto muito delicado sobre Margot. Vicente chega e encontra Tereza. Ele diz que precisa pedir um favor. Destruída em seu quarto, Natália lembra das palavras da filha quando a garota a rejeitou. Mas ao mesmo tempo, também se recorda do momento romântico que dividiu com Vicente na cabana. No quarto do filho, Vicente conversa com o garoto sobre seus sentimentos pela chefe. E o garoto fica feliz da vida com a ideia de que os dois possam realmente se entender. O menino sonha que está conversando com a mãe morta, mostrando um desenho que fez de seu pai, Natália e ele. Horas mais tarde, Gustavo encontra Cláudio no bar e conta sobre a proposta de Constanza. O advogado acha muito estranha a atitude da enteada e fica assustado quando o amigo conta que resolveu fazer acordo com a ex-mulher e diz que vai entrar com o processo de divórcio no dia seguinte para que ela não consiga esconder seus bens. Mas o mecânico avisa que vai respeitar o compromisso firmado com Constanza. No dia seguinte, Juan vai à casa do irmão e conta à sua avó que vai se casar com Olga. Margot começa a passar mal. Neste meio tempo, Cláudio está chegando ao tribunal para entregar o pedido de divórcio de Gustavo, jurando que desta vez, Constanza não vai sair ganhando. Porém, o advogado recebe uma ligação de Adriano que diz que está preso no México. O homem deseja que o bandido apodreça atrás das grades e diz que não vai ajudá-lo. Porém, o criminoso avisa que vai pagar o que ele pedir. E na casa de Vicente, Juan pede emprego ao irmão que contrata o rapaz, mas avisa que ele vai ajudar a descarregar o caminhão. Do outro lado da cidade, Natália, que está tomando café com a irmã e Fernanda, descobre que Constanza conseguiu convencer Andrea a não interromper a gravidez. O celular toca e é Mário, que avisa a Socialite que surgiu um imprevisto e os dois precisam se encontrar com urgência. Ao desligar o telefone, Constanza conta que combinou com Andrea de fazer umas comprinhas para o bebê, mas aconselha a irmã a não ir junto, para evitar atritos. No salão, Olga observa a amiga dando em cima de Juan, como combinaram, mas não dá certo. A manicure agora quer apelar para a macumba para dar uma mãozinha no destino e empurrar seu plano adiante. Horas mais tarde, Cláudio visita Adriano na cadeia e diz que o sujeito não presta por ter feito o que fez com sua família. Porém, o homem conta que precisa reconstruir a sua vida e reparar todos os erros que cometeu, avisando que ainda tem muito dinheiro e é capaz de pagar tudo o que roubou, inclusive a grana do advogado. Adriano diz ainda que, no momento, precisa de um profissional como ele, capaz de trair toda a sua família por dinheiro. No clube, Fernanda se dá conta que Natália está se apaixonando por Vicente e diz à amiga que ela deveria aproveitar a oportunidade, mas a mulher insiste em que não pode se dar ao luxo de ter uma relação sem antes resolver os problemas de sua família, demonstrando muita preocupação com Andréa. Natália diz ainda que não acha certo que Constanza esteja cuidando de sua filha e ainda afirma que o beijo que trocou com Vicente foi o pior erro que poderia cometer. Alguns minutos mais tarde, o comerciante chega ao clube para levar o carro para Fernanda e é barrado pelo segurança, que avisa que a entrada dos empregados é pelo outro lado. O rapaz tenta explicar que não trabalha ali. A recepcionista avisa que Vicente está ali como convidado. Na cadeia, Cláudio negocia e diz que antes de mais nada, Adriano precisa devolver o dinheiro que roubou dele e de Tereza. O homem concorda e pede que o advogado não o faça perder a paciência com suas histórias. Calmamente, Cláudio responde que quem precisa sair da cadeia é o sujeito e, portanto, é ele que impõe as condições. Mas Adriano não deixa barato para ver como podem mudar de estratégia. Já na casa de Constanza, Mário conta que Cláudio, advogado de Gustavo, entregou a inicial do divórcio naquela manhã ao tribunal. O advogado conta que eles ainda têm um pouco de tempo antes da primeira audiência e ela precisa pedir a seu advogado que tome providências urgentes, alertando que a mulher precisa mover sua fortuna naquele dia ainda. Mário explica que, se ela não for rápida, o juiz pode determinar que ela divida tudo com o marido, inclusive a mansão. Mas alerta que a Socialite tem uma carta na manga e pode negociar um acordo com Gustavo. Do outro lado da cidade, Fernanda convida Vicente para tomar café com ela e Natália. O rapaz, que foi entregar o carro da médica, resolve aceitar o convite, mas a chefe resolve ir embora, dizendo que tem um compromisso. Da cadeia, Adriano liga para Félix, que já está solto, dizendo que já tem o endereço de Mário. O bandido afirma que o comparsa não precisa se preocupar, pois vai cumprir o acordo. E aproveitando o papo com Fernanda no clube, Vicente diz que precisa aprender a ter boas maneiras e pede a ajuda da médica. A mulher se dá conta que o rapaz quer saber como se comportar com Natália e se coloca à disposição do rapaz. Enquanto isso, Félix olha a foto da antiga namorada e morre de ódio. Gustavo chega à oficina e diz a Simba que está assumindo a oficina, por ordens de constanza. O rapaz não acredita e Valentina manda o patrão ligar para a mulher. Só assim o infeliz vai embora dali de uma vez. Mas, quando atende ao celular, Constanza, furiosa, diz que o trato dos dois foi rompido, quando ele decidiu não cumprir sua parte no acordo e entrou com o processo do divórcio na justiça. Simba aproveita a oportunidade para humilhar o patrão e Valentina se irrita, mas Gustavo consegue segurar a garota antes que ela parta para a porrada. No quarto de hotel, segurando a foto da garota, Félix jura que ela vai pagar pela cicatriz que deixou em seu rosto. Já em casa, chorando muito, Natália conta à mãe que Constanza conseguiu convencer Andréa a ter o bebê e diz que sente que está perdendo as filhas. Tereza diz que a garota sempre foi caprichosa e rebelde, fazendo de tudo para chamar a atenção e agora está fazendo isto para que a mãe se sinta culpada de tudo. Só que Natália tem certeza de que está falhando com as garotas. Porém, Tereza afirma que ela é uma excelente mãe e tem percebido que a filha tem tirado forças não sabe de onde para fazer tudo pelas meninas.